Pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos e bem-vindas. Vou começar me apresentando aqui para quem não me conhece. Meu nome é Paula Penco, eu sou coordenadora de avaliação do Instituto Unibanco e estou aqui representando a instituição nessa sessão especial da SBE. Nos últimos anos a gente tem estado aqui marcado presença para discutir um pouco da agenda de pesquisa do IU, do Instituto Unibanco, que é muito focada em gestão educacional, ensino médio e equidade. Queria começar agradecendo aqui a presença de todos, em especial quem está participando da mesa aqui, o Lazarine, o PB, o Sandro, o Fernando, a Laura, em breve o Firpo também. Obrigada por terem aceitado aqui o convite de participar hoje. e, claro, também estender a quem teve interesse aqui de participar da nossa sessão. Obrigada pela participação também. Acho que eu vou só trazer um contexto bem breve aqui do nosso objetivo, um pouco da atuação do IU. O Instituto Unibanco vem trabalhando há mais de 10 anos com uma aposta na gestão educacional como um fator essencial no desenvolvimento dos estudantes brasileiros e para esse desafio que é a promoção de uma educação pública de qualidade. E essa aposta na gestão tem se dado tanto na implementação de política pública, então a gente tem uma parceria atualmente com seis estados, seis redes estaduais de educação na implementação do Jovem de Futuro, que é basicamente um programa que pega o conceito do PDCA, que é mais comum aí na área da administração, faz uma adaptação para o contexto educacional e implementa aí desde as secretarias até chegando nas escolas. E, além da implementação em parceria, a gente tem uma estratégia de produção de conhecimento que se concretiza mais fortemente no CPTE, que é um centro de pesquisa transdisciplinar em educação, que desde 2015 tem aí alguns pesquisadores, o PB faz parte, o FIRPO também, outros pesquisadores que estão produzindo e disseminando evidências sobre gestão educacional. E é hoje nesse contexto que a gente apresenta tanto um trabalho de alguns anos aí, que é o PB responsável, que foi uma avaliação, tem sido a avaliação experimental do Jovem de Futuro, que a gente vai citar ela aí nos estudos, na apresentação aqui dos estudos, e a gente também vai... Então, a gente tem esse histórico de avaliação experimental e aqui a gente está dando um passo além, que é trazer ainda nessa investigação do impacto da gestão educacional numa ótica de efeitos sistêmicos. Então, esses efeitos que transbordam para além da unidade escolar, que a gente tipicamente olha. Então, é um prazer a gente poder trazer aqui para a disseminação e, em especial, aqui na SBE. Eu vou... Acho que era um pouco mais de contexto para vocês. A Laura que vai coordenar aqui a mesa, passar a palavra e entrar um pouco mais no detalhe dos estudos. Então, por hora eu agradeço e espero que seja uma tarde produtiva para todos nós. Obrigada, Paula. Bom, meu nome é Laura, eu sou a coordenadora do núcleo de gestão dentro do INSPER. Queria começar agradecendo as apresentações do PB, do Fernando, do Sandro e do Sérgio Lazzarini, e também os comentários do Sérgio Firpe, da Paula Penco e de todo mundo que está assistindo. Como a Paula comentou, o Jovem de Futuro tem uma avaliação experimental já ao longo dos últimos 10 ou 11 anos. E essa avaliação gerou um monte de conhecimento e várias informações importantes para pensar o programa. E ela, como uma avaliação experimental, fala do impacto do... Na verdade, ela apresenta a diferença do tratamento por controle nas escolas. Só tem que o programa, ao longo dos últimos anos, vem avançando mais e mais na direção de... Além da intervenção diretamente nas escolas, ele também começa a ter uma intervenção nas secretarias cada vez mais forte. E, portanto, ele gera modificações no tratamento no controle. E, por conta dessa mudança importante que vem acontecendo, abre-se uma nova linha grande de pesquisas que busquem estimar o impacto do programa como um todo, considerando que ele faz essa intervenção na secretaria, no órgão central. Então, o que vocês vão ver aqui hoje é um pouco de um trabalho tentando estimar qual que é esse real impacto não, entre aspas, subestimado, que talvez seja o impacto da avaliação experimental, por não considerar essa intervenção que todas as escolas recebem, mas também em reflexões importantes de que mudanças e que insights isso gera para o programa e para as próprias redes de educação que recebem esse tipo de intervenção e a conexão delas com o terceiro setor e toda a articulação envolvida nesse tipo de intervenção. Para começar, eu queria pedir para o PB fazer a apresentação dele. PB, se você puder, então, eu ir olhando, a gente pensou em 20 minutos para a sua fala, se você puder ir cronometrando o seu tempo e, na sequência, o Fernando, junto com o Sérgio Lazzarini e o Sandro, também em 20 minutos, fazer, apresentar o trabalho de vocês. E aí, para o Sérgio Firpre, para a Paula Pencro, já irem pensando, a gente pensou de logo na sequência, eu vi cinco minutos de comentários de vocês, como as primeiras perguntas, e aí, na sequência, a gente abre para o público. Tá bom? Então, PB, eu estou vendo a sua apresentação, acho que você já pode começar. Só que você está no mudo, eu acho. Obrigado aí pelo convite. Boa tarde aí a todo mundo que está presente. Obrigado pela presença. Como a Laura falou, nós vamos falar um pouco sobre a ideia da avaliação de impacto sistêmico dos jovens de futuro. A gente pode se perguntar um pouco, talvez se não tivesse tido essa introdução da Laura, seria mais dizer, vem cá, eu sei o que é impacto agora, que história é essa de impacto sistêmico. Então, para deixar isso mais claro, a gente fez um diagraminha, que é o seguinte, esse A aqui significa uma rede de ensino. A rede de ensino, se ela tiver uma intervenção a nível central, que a gente chama aquela bolinha que está lá em cima, a gente vai pintar essa bolinha de verde. Se ela tiver uma intervenção a nível de escola, são intervenções de gestão, então se eu mudar a gestão a nível central, eu mudo a bolinha verde de cima. Se eu estiver fazendo uma intervenção a nível de escola, eu mudo a bolinha verde de baixo. Se eu estiver fazendo uma intervenção nos canais de comunicação entre a rede, entre a secretaria e as escolas, eu mexo nessa linha verde. Só chamar a atenção que numa rede de ensino, na verdade, são três níveis. Você tem a secretaria, você tem as regionais e você tem a escola. E eu estou colocando as regionais junto com a secretaria naquela bolinha de cima. Então, isso aqui é um jovem de futuro, típico, que é um programa que afeta tanto a rede, tanto a gestão central como a gestão a nível da escola e afeta, em particular, os canais de comunicação entre esses níveis. E esse cara aqui, H, que eu coloquei aqui embaixo, ele é uma situação onde eu não tenho intervenção em nenhum nível. Eu queria só deixar aqui para vocês fixarem a atenção numa situação G, uma situação G é onde eu tenho uma intervenção na gestão central, mas não tenho intervenção nem a nível de escola, nem nos canais de comunicação. Então, o G vai ser particularmente importante na argumentação toda. O G é onde eu mexi na secretaria, mas não mexi no resto. É claro que existe um monte de gente aqui no meio, por isso que um chama A e o outro chama H, tem um monte de possíveis combinações, mas o que a gente queria era a diferença entre o A e o H. Quer dizer, que é o e isso é o que a gente está chamando o efeito sistêmico, é a diferença entre o A e o H. Bom, para estimar a diferença entre o A e o H, nós fomos na rede de ensino de 11 redes, mas em particular na rede capixaba, pegamos 221 escolas que estavam aptas a receber o programa, organizamos isso em 70 grupos e com base em similaridade desses grupos para melhorar a precisão das estimativas e aleatorizamos dentro de cada grupo o momento em que as escolas iam entrar no programa dessa maneira que está aqui. Isso quer dizer que ao longo de 3 anos eu tinha escola no programa, escola fora do programa e, portanto, eu podia, de uma maneira experimental, calcular o impacto do programa e foi isso que a gente fez e, portanto, a diferença entre a e o H seria essa diferença. Bom, na hora que a gente parou para pensar de ver o ponto, você não está fazendo a diferença entre A e H, você está fazendo a diferença entre A e G, porque tanto as escolas de controle quanto as escolas de tratamento estão numa rede onde você fez a intervenção a nível central. É claro que os canais de comunicação que são um assessor ou supervisor, que varia o nome de lugar para lugar, que sai da regional e vai até a escola, esses canais de comunicação entre a regional e a escola, você pode não ter afetado, que é o vermelho, e você pode não ter afetado a escola, a gestão escolar em si, mas você afetou a gestão da secretaria e da regional. Então, na verdade, você está calculando a diferença entre A e G e não entre A e H e, portanto, você deve estar subestimando o impacto do programa e essa diferença aqui deu cinco pontos percentuais, cinco pontos na escala Saeb com um p-valor de seis por cento e o que ficou para a gente é o seguinte, bom, mas será que não tem um jeito de saber qual é a distância entre G e H? A gente já sabe a distância entre A e G, agora a gente precisa saber qual é a distância entre G e H, será que não tem uma maneira observacional de fazer isso e aí a gente se deu conta o seguinte, que no Espírito Santo, Espírito Santo é formado por onze regionais e essas regionais acabaram tendo um nível de engajamento com o programa bastante diferenciado. A gente mediu esse índice de engajamento que a gente criou um indicador que varia entre um e quatro e a gente nota que, por exemplo, Linhares, mas Afonso Cláudio, que é ali onde tem Pedra Azul lá no Espírito Santo, quem conhece, ou Cachoeira Itapemirim ou Colatina não são tão diferentes assim de Linhares. Mas Linhares tem um nível de engajamento 3,8, quase 4, então a gente falou, bom, Linhares é quase um A, é quase onde tudo foi impactado, né? E, mas por outro lado, um cara, então é quase, desculpa, Linhares é quase um, as escolas de controle em Linhares é quase um G, né? Porque, voltando aqui, G quer dizer que a regional está engajada e as escolas de controle estão fora do programa, né? Então, Linhares é praticamente um G, ou seja, eu tenho uma situação onde o efeito no nível central existe, mas nas escolas de controle dessa regional eu não fiz nenhuma intervenção, então tem um cara parecido com um G, né? Se fosse 4, seria um G perfeito. E eu tenho Carapina, que é um distrito da Serra, é ali meio que no norte do aeroporto de Vitória, para quem conhece, que é quase um H, porque tem um nível bem baixo de engajamento, ou seja, porque as regionais tiveram níveis diferentes de engajamento, na verdade, eu não tenho um G puro e um H puro, eu tenho um G e tenho várias tonalidades de verde, que são as tonalidades de engajamento, então, Linhares é 3,8 e Carapina é 2,4. Então, a ideia é, será que pegando esse gradiente aqui, eu não consigo ter uma ideia, né? Então, comparando escolas de controle em Linhares, escolas de controle em Linhares são escolas de controle numa regional superengajada com o programa, ok, é uma escola de controle, não recebeu o programa na escola, mas recebeu na regional. e uma escola em Carapina não recebeu na escola, escola de controle em Carapina não recebeu na escola e nem na regional, porque a regional não se engajou. É claro que Carapina se engajou um pouco, eu precisava dar uma extrapolada para chegar no H. Então, a ideia seria fazer uma análise observacional desse tipo, o grande problema aqui vai ser que o nível de engajamento, obviamente, é endógeno e a gente vai ter que pensar em como o que a gente está fazendo. Então, eu queria passar rapidamente aqui pela notação envolvendo a coisa experimental de tal maneira que a gente possa discutir com mais cuidado aqui a coisa observacional. Então, a coisa experimental é bem clássica, eu tenho uma escola aí, eu tenho um resultado de sorteio, eu sorteio a escola, ela é 0 ou 1, cada escola pertence a uma certa regional, e eu chamo de YIH o resultado que essa escola teria numa situação H, ou seja, é o resultado que essa escola teria se nada fosse feito do jovem de futuro, nem a nível central, nem a nível da escola, nem a nível da comunicação entre a escola e o nível central, por isso que eu estou chamando de H, porque o H é aquele desenho, lembra, onde tudo é vermelho, né, então isso aqui é o, vamos dizer, é como se fosse a alternativa, né, se nada acontecesse, o desempenho na escola I seria YIH. O grau de engajamento da regional eu vou chamar de EK e os determinantes do engajamento dessa escola eu vou chamar de ZI, tá, determinante do engajamento características dessa escola que afetam o engajamento eu vou chamar de ZI e ZK que é uma coisa bem importante é o conjunto dos ZIs, né, quer dizer, o ZI é características da escola I que afetam a decisão da regional se engajar ou não, né, quem decide se engajar ou não é regional, mas essa decisão da regional depende de características das escolas que formam a regional, essas características das escolas que formam a regional é o ZK que é o conjunto de todos os ZIs das escolas I que formam aquela regional, tá certo? Então, ZI minúsculo é a escola I, o ZK maiúsculo é esse amontoado de informação para todas as escolas que formam a regional K, portanto, afetaram a decisão da escola K, tá? Então, o sorteio ele simplesmente diz o seguinte, olha, o DI é ortogonal a tudo isso aí, porque o DI é ortogonal ao YIH, que é o que aconteceria se o programa não existisse, ele é ortogonal à decisão de se engajar ou não no programa, porque a decisão foi feita depois do sorteio, né? Em princípio, a decisão não se baseou no sorteio, embora o Sérgio já tenha colocado que pode ser que isso não seja verdade, e o ZI é um conjunto de características dessas escolas nessa regional, que, em princípio, não tem nada a ver com o sorteio, são variáveis pré-determinadas que estavam determinadas antes do sorteio, tá? Bom, a consequência disso é que se eu calcular a média desse YIH, eu sempre vou estar preocupado com essa média do YIH, né? que é o contrafactual, que é o que aconteceria com as escolas se o jovem de futuro não estivesse lá, né? Se eu fizer a regressão desse cara no DI, que é participou ou não do programa, no engajamento e no Z, exatamente por causa dessa hipótese aqui do sorteio, quer dizer, que não é uma hipótese, é o fato do sorteio, é uma certa hipótese na medida em que o engajamento não depende do resultado do sorteio, o sorteio deixa de aparecer nessa regressão, tá? Então, isso é o que a gente tira do fato da gente ter um desenho experimental. O nosso pesadelo, na verdade, é com o E, que é o engajamento, o engajamento da região, ao contrário do D, não foi escolhido por sorteio, o engajamento da região foi decidido pela regional, né? Então, para tratar disso, eu queria primeiro chamar a atenção para vocês dessa, de uma estrutura fatorial, isso aqui é o YTH, é o resultado para a escola I no tempo T, se o programa não existisse, né? O H quer dizer programa não existe, ele é, ele tem uma estrutura fatorial aonde os pesos, as cargas são variáveis no tempo e os fatores são fixos no tempo, variam por escola, as cargas são universais, né? Essa estrutura é, que é o que dá base para a econometria que a gente vai fazer, ela tem a seguinte vantagem, embora num mundo desse você conhecer todo o passado não te dá nenhuma chance de você prever o futuro, porque o futuro depende dramaticamente desses lâmbidas, né? Dois caras com o mesmo passado, se dois, duas escolas tiverem o mesmo, a mesma história passada, elas têm que ter os mesmos fatores fixos, logo, elas vão ter o mesmo futuro, ou seja, embora eu não saiba prever o futuro, eu sei que dois passados iguais vão me levar a dois futuros iguais, isso quer dizer que se eu tiver dois passados iguais, o engajamento não pode mudar o futuro, porque dois passados iguais vão me dar dois futuros iguais, tá? Então, isso é que vai ser usado depois, mas, antes disso, a gente dá uma aumentada, porque o que aconteceu logo que o programa começou, é que o secretário mudou todos os líderes da regional, que é, no fundo, o cara que decide se ele vai se engajar no jovem de futuro ou não vai se engajar no jovem de futuro, tá? Então, eu estou representando a... obviamente, porque essa estrutura é linear, ela vale também, isso aqui é a competência do gestor, tá? Porque essa estrutura, ela é linear, ela vale tanto a nível de escola quanto a nível de rede, tá? E esse intercepto aí é o gestor, tá? Então, se você botar um gestor mais competente, os resultados que a regional vai alcançar, mesmo sem o jovem de futuro, vai ser melhor do que se você botar um gestor pior naquela regional, tá? E, como eu falei para vocês, o secretário mudou todos os gestores, né? Então, eu tenho que ter certeza que ele mudou todos os gestores de uma maneira ortogonal ao que eu estou fazendo e aí eu vou tentar explicar o que isso significa. Bom, mas a primeira coisa a gente vê aqui é o seguinte, é que se ZK é a história de todas as escolas na região, na regional, né? Se o ZK pega toda a história de todas aquelas escolas naquela regional, você pode facilmente mostrar dada essa estrutura de que o valor esperado aqui do dos fatores fixos, dados ZK vai ser igual aos fatores fixos. Ou seja, se eu observar suficientemente a história de todas as escolas na regional, se eu tiver informação do passado suficiente sobre todas as escolas da regional e eu condicionar nisso, se eu condicionar os fatores fixos nisso, eu vou ter de volta os meus fatores fixos, tá? Porque as variações no lambda ao longo do tempo me identificam esses fatores fixos, tá? Bom, mas eu preciso além disso que não exista uma relação entre o engajamento com o jovem de futuro, que é o E de K e o Alpha de K. ou seja, não pode acontecer de uma regional, se eu tivesse duas regionais que tivessem o mesmo passado, né? E se nessas regionais tem duas regionais que tem o mesmo passado, numa regional o o o o superintendente resolve se engajar no jovem de futuro. Na outra regional o superintendente não resolve se engajar no jovem de futuro. Não pode ser verdade para que essa econometria funcione que aquele e aquele gestor que se engajou ele é um melhor gestor e aquele gestor que não se engajou é um pior gestor ou o contrário. Ou seja, eu não posso ter uma correlação entre a decisão de engajar e esse Alpha que é um efeito fixo do gestor se essas duas coisas estão positivamente correlacionadas. Como que os gestores foram escolhidos? Os gestores foram escolhidos por uma empresa que a Secretaria contratou uma empresa para selecionar os gestores. Foi uma seleção super criteriosa. Então, fica a questão seguinte, depois que você selecionou os seus gestores, depois que a empresa já selecionou com base em um milhão de testes, se eu disser para ela que aquele gestor é um cara que gosta do jovem de futuro ou um cara que não gosta do jovem de futuro isso é uma informação adicional que mudaria a percepção daquela empresa sobre a qualidade do gestor ou isso é uma informação irrelevante dada a quantidade de testes que os caras já passaram. Para saber isso, nós entrevistamos os gestores e aí, por exemplo, o que a Maju disse é que faz a maior diferença. Ou seja, o que a Maju disse é que essa correlação não é zero. Ou seja, a nossa econometria não funciona. Ela disse que se você tem dois gestores escolhidos e um se engaja no jovem de futuro, pode avisar para a empresa de que selecionou os caras, olha, esse cara aqui é melhor, só tem que ele tem características que você não conseguiu observar direito. Já a Mirella em duas oportunidades disse com todas as letras que o processo foi feito de tal maneira que se o cara gosta ou não gosta do job futuro, não tem nada a ver com a capacidade dele de gerar melhores resultados, que é uma questão de gosto e que não é preditivo da capacidade dele de gerar melhores resultados. Bom, depende se se acredita numa coisa ou se acredita na outra coisa, mas o fato é que assumindo que essa correlação aqui é zero, a gente chega ao resultado que, dado a história passada de todas as escolas da regional, o esforço que a regional colocou e os resultados futuros na ausência do programa vão ser ortogonais que é a hipótese de seleção nos observáveis que a gente vai usar, então essa é uma hipótese que gera esse resultado, ou seja, a grande vantagem desse resultado é que, condicionado aqui ao esforço, o esforço não aparece na regressão e, portanto, ele é ortogonal dado a história de todas as escolas na regional. Aí, conversando com o Sérgio, outro dia a gente chegou a conclusão de que precisava de uma outra hipótese, porque aqui o desempenho da escola depende da história de todas as escolas na regional em que ela está. É como se para prever o PIB do Brasil, o PIB da Argentina fosse útil e eu tenho que chegar a conclusão de que para prever o PIB do Brasil só o PIB do Brasil é relevante e o da Argentina não é relevante. Então, eu preciso de uma outra hipótese de independência espacial que diz que se eu quiser prever o futuro de uma escola numa regional a partir do passado e você me der o passado de todas as escolas naquela regional eu vou jogar fora o de todas as outras escolas eu vou ficar só com o da minha regional é como se a minha regional estivesse numa bolha e portanto eu pudesse prever só com base nela além disso a gente faz uma hipótese de que o impacto é homogêneo para simplificar basicamente não precisaria ser homogêneo mas aí tornaria a coisa um pouco mais complicada assumindo que ele é homogêneo o resultado observado ele vai ser dado por essa expressão que está aqui embaixo que é o resultado sem o jovem de futuro mais o impacto do engajamento da regional mais o impacto do programa na escola e usando todas essas hipóteses depois vocês podem olhar aí você chega à conclusão de que essa regressão do resultado observado em controle ao tratamento o esforço da regional e o passado de todas as escolas naquela regional dá uma equação desse tipo aonde é uma regressão aonde você tem um coeficiente para o impacto não sistêmico o impacto de G menos A menos G o impacto esse G que é o impacto de G menos H e isso daqui que é um conjunto de controles que tem a ver com a história da própria escola e portanto a gente tentou calcular aqui a diferença entre G e H e a gente fez isso estimou o impacto entre G e H deu cinco pontos o curioso e surpreendente é que a precisão desse impacto é muito maior do que a precisão do impacto entre controle e tratamento que para mim é bastante surpreendente o resultado final é que A para G dá cinco e G para H dá cinco logo o impacto que a gente acha entre A e H é dez e portanto a distância entre G e H não parece ser pequena obviamente que depende desse conjunto grande hipótese a Maju está correta nós estamos sobreestimando se a Maju está certa e o cara que adota o jovem de futuro é um cara melhor obviamente o contrafactual dele não adotar não é igual ao cara que não adotou e nós estamos sobreestimando esse impacto o impacto não é cinco é menor que cinco se a Maju está certa e aí o impacto seria menor que dez obrigado Obrigada Peber já compartilhou a tela e Fernando quando tiver compartilhado eu te aviso perfeito vou compartilhar aqui para vocês estou vendo legal então só um segundo foi obrigado pessoal com certeza construí em cima do PB difícil mas ele me ajudou muito só pelo que eu já já ouvi agora inclusive acho que vai ser muito legal a discussão depois mas eu vou apresentar então um artigo que foi recém submetido inclusive para o SMJ o Strategic Management Journal que é um top journal na área de administração ele está intitulado Trax Transfer and Social Value Curation Existing Dilemas in Cross-Sector Collaborations com a autoria não só com o PB mas também com os meus orientadores Sandro e Sérgio que estão aqui conosco e com o professor Bertrand Quelanda Achece Paris que não está presente hoje na reunião então vamos lá eu vou chegar na parte metodológica mas de começo eu queria dar um rápido overview para vocês do como a gente contribui para a literatura de estratégia de gestão estratégica e como esses achados do Unibanco vão além do contexto de educação então aqui a gente constrói em cima de uma literatura muito grande em práticas de gestão práticas e tecnologias de gestão e quando elas são aplicadas entre setores no caso público, privado lucrativo não lucrativo governamental ou não a literatura fala que essas práticas elas são bem sucedidas então basicamente elas funcionam quando você usa ela entre setores no caso aqui do Unibanco a gente tem uma entidade privada não lucrativa transferindo práticas para o governo literatura também fala que essas práticas são replicáveis e facilmente imitáveis então quando elas são bem padronizadas como a Paula comentou lá atrás como é o caso do PDCA quando ele é um PDCA bem padronizado ele é implementável ele é replicável e por último a literatura foca muito no papel central que gestores públicos tem conectando as redes internas da organização deles em que eles estão com a fonte de informação que vem de fora e no caso aqui como o PB empatizou é o papel da secretaria a secretaria e os gestores dos distritos supervisores os nomes variam como o PB bem notou eles são são esses indivíduos com esse papel central no nosso contexto de educação e aí a principal hipótese do nosso artigo é como arranjos entre setores podem acabar funcionando como uma faca de dois gumes por quê? porque apesar da replicação de práticas ser benéfica do ponto de vista público a gente tem aqui o Unibanco transmitindo práticas que as secretarias vão disseminar para escolas e você vai ter alunos da rede pública tirando notas melhores e tendo um futuro melhor isso é difícil imaginar algo mais especialmente desejável que isso mas a percepção do esforço do parceiro que está transferindo práticas pode ser reduzida você pode acabar subestimando a contribuição desse parceiro foi o que o PB muitíssimo bem colocou para vocês então aí a gente tem literatura mostrando que esforços de replicação eles são especialmente desejáveis lembrando que isso aqui vai além de educação a gente pode estar falando de saúde de saneamento do que for o próprio Sandro e Sérgio tem um artigo no sistema prisional mostrando essas práticas sendo replicadas pelos dois lados inclusive setor público e privado prendendo um com o outro mas quando esses esforços eles vão além de de contratos você pode acabar distorcendo avaliações de impacto que são avaliações de impacto que seriam muito bem feitas como mesmo um RFP mesmo a aleatorização e designs experimentais poderiam ser prejudicados maiores detalhes então o nosso construto teórico que a gente tem um um agente um instituto que está transferindo práticas e como lado que está recebendo essas práticas a gente tem o governo para o nosso construto fazer sentido você necessariamente tem o governo recebendo essas práticas porque quando o governo está recebendo práticas você pode argumentar com mais facilidade de que replicação é socialmente desejada como eu falei antes e então no nosso caso aqui o external organization é o unibanco e a entidade pública são as secretarias de educação os boundary spanners como eu mencionei antes é o construto para os indivíduos que estão na interface são os indivíduos que recebem conteúdo de fora e tem que aplicar na organização dele que eu mencionei antes aqui eles são upper level managers são os gestores dos distritos escolares supervisores eles recebem práticas do unibanco no nosso caso e aqui eu reitero que como o pb bem colocou também esse construto faz sentido quando você está transferindo práticas em níveis hierárquicos diferentes porque se fossem só as escolas recebendo essas práticas que era como nas gerações passadas ainda do jovem de futuro na primeira geração que era mais focada na escola você não teria esse problema de replicação agora quando o programa é escalonado o programa está mais amplo mais bem desenhado aí você pode passar a ter problema de replicação porque só vou avançando não quero tomar tanto tempo aqui mas essa hipótese era só a hipótese inicial que práticas de gestão importam mas quando você vai um pouco além e aí você vê indivíduos de nível hierárquico superior replicando práticas além do escopo da parceria da colaboração você vê que essas práticas vão poder então impactar a performance de unidades não selecionadas no começo e aí a gente tem as nossas hipóteses principais hipótese 2A e 2B primeiro é que uma maior internalização de práticas vai levar ao maior desempenho de unidades não-alvo no caso aqui seriam escolas de controle para o nosso Sering e consequentemente isso iria reduzir a mensuração de impacto do parceiro externo notem que aqui tanto faz se a gente está falando de um RCT ou de qualquer outro método se você tem um grupo de tratado e um controle mesmo que não fosse de acordo com o experimento você teria essa replicação de práticas afetando o seu grupo de controle isso aqui funciona se a gente está falando de um experimento com aleatorização com RCT ou não e por último já indo um pouquinho além do que essa primeira parte está muito parecida com o que o Pedro comentou ele detalhou muito mas é uma verdade do que eu estou fazendo aqui para vocês mas por último indo um pouco além a gente argumenta que esse efeito de internalização ele deveria ser maior quando essas unidades aqui tem mais recursos porque essas práticas de gestão seriam melhor implementadas se detalhando um pouco mais essas unidades tem mais capital humano no caso das escolas professores mais bem capacitados mais professores por estudante professores com pós-graduação diretores bem capacitados por aí vai ou com uma infraestrutura física melhor no caso das escolas a gente fala de escola que tem biblioteca mais computadores por aluno e por aí vai a gente argumenta de começo que essas escolas deveriam ser mais hábeis a capturar esse efeito de replicação notem que enquanto esse primeiro efeito primário que você tem o gestor escolar focando nas escolas de tratamento aqui o agente externo está vendo o agente externo ele selecionou essas escolas de tratamento então ele pode monitorar aqui nesse efeito como ele é via replicação recursos deveriam ser mais importantes porque essas escolas iam estar capturando algo que o agente externo não está necessariamente olhando esse canal de replicação ele é mais escondido para o agente externo digamos assim via via o agente de nível hierárquico superior como a gente fez para analisar isso então o parceiro externo é que o Unibanco é um instituto privado sem fins lucrativos não vou demorar tanto aqui porque a gente está aqui na mesa da SBR todo mundo sabe disso especializados em tecnologias de gestão são o PDCA uso de metas claras e monitoramento de desempenho falando de um jeito bem simples transferiram práticas no contexto nosso aqui que já tem uma pergunta que eu quero abrir para vocês além de todas as outras que vocês vão fazer claro mas é porque no nosso estudo a gente considera Piauí espírito santo o PD mostrou aleatorização tudo em detalhe de como foi feito no espírito santo e como o processo de contratação dos gestores foi feito no espírito santo e a gente considera os dois estados juntos aqui espírito santo e Piauí é claro eu estou ciente que ambos fazem parte da terceira geração do jovem de futuro mas até que ponto eles são comparáveis e essa absorção de práticas internalização de práticas por gestores do Piauí é comparável com o espírito santo é uma coisa que eu queria ver porque a gente assume aqui que o processo que está acontecendo nos dois estados é um processo análogo somando os dois temos 20 distritos escolares cada um é dirigido por um gestor público que é o Boundary Spanner de acordo com a literatura a gente tem 233 escolas tratadas que são as escolas alvo e 161 não alvo de acordo com o RCT isso aqui é basicamente somando os dois e dropando alguns outliers que não tinham informação do gestor tanto para Piauí quanto para Espírito Santo então as hipóteses nossas aqui são que essa internalização de práticas por esses gestores vai importar através dessa replicação a gente argumenta que eles internalizam e depois replicam práticas nós usamos um fator para juntar toda a informação do questionário vou apresentar brevemente depois o que esse questionário foi elaborado pelo Unibanco cobre mas é basicamente várias perguntas para os gestores e adiantando também as nossas medidas são robustas usando metodologias diferentes aqui principal factor então maximum likelihood isso se mantém as variáveis dependentes são as como bem as escolas vão tanto em matemática quanto em português e como controle a gente considera além de características do estudante e do professor tudo em nível da escola nós adicionamos também distância entre escolas e como a gente está falando de replicação a gente queria se assegurar que a replicação aqui a replicação está vindo do gestor de nível hierárquico superior e não é uma contaminação de controle que está acontecendo entre as escolas não é que uma escola que foi tratada está repassando prática para uma escola controle a gente quer se assegurar que isso não está acontecendo e sim isso daqui então por enquanto é isso e aí aqui entrando em mais detalhe na medida de internalização de práticas como o PB falou o Instituto Unibanco tem o questionário esses gestores receberam um score de 1 a 4 em várias dimensões selecionamos aqui essas 5 dimensões é basicamente quanto que ele entende o que é um papel do gestor se ele internaliza as rotinas que tem a ver com o uso de dados se ele interage com a secretaria com supervisores e com e se ele com quão frequentemente ele monitora as escolas só para dar uma informação adicional aqui o coeficiente de crombar é bem é reliable que é quase 0.65 então tem alguma coisa aqui que é comum que a gente está chamando de internalização de práticas de gestão então continuando se nós não fôssemos considerar essa replicação o que seria feito o desenho do RCT foi feito para comparar a escola tratada com o controle depois uma vez que o programa aconteceu então depois do tratamento qual melhor a escola de tratamento foi do que a escola de controle para isso a gente ia usar um RCT uma métrica de diferença em diferenças de acordo com o RCT para averiguar se essas práticas de gestão estão funcionando seria a nossa hipótese primeira lá que eu nem comentei porque é de acordo com a literatura nossa baseline hipótese adicionando então nós consideramos uma medida de tripla diferença nós averiguamos adicionamos a medida de internalização de práticas que eu comentei e vamos focar nessa tripla diferença aqui mas vamos lá vamos focar na equação primeiro para antes de eu chegar nesse coeficiente de interesse nosso aqui a gente tem a de sorte na notação aqui que está a mesma do PB a gente tem a performance da escola que é a escola I no tempo e para a nossa análise as escolas nós temos informações delas desde 2014 até 2017 2014 é o ano interior a intervenção do jovem de futuro do Unibanco e 2015 2016 e 2017 foi quando o programa passou a ser implementado então escola I no período T que é 2014 15 2016 e 2017 Target School aqui é uma dummy binária para a escola que foi tratada então basicamente a variável de tratamento 1 ou 0 a nossa métrica de internalização de práticas que ela é I mas varia de acordo com B B aqui que seria o R do PB que é o gestor da regional se uma escola está dentro da mesma regional que a outra as duas tem a mesma medida de internalização de práticas que está variando pelo gestor isso na minha opinião faz com que esse desenho meu tenha exatamente os mesmos problemas do PB nesse aspecto de que se gestores mais capacitados são mais hábeis a internalizar práticas e aquele cenário A que existe correlação que o PB comentou for verdadeiro estou exatamente no mesmo problema aqui porque isso ia fazer com que a ciclometria estivesse errada da mesma maneira porque eu não tenho controles de gestores mais ou menos hábeis todos os meus controles são como está indexado aqui já adiantando são indexados na escola aí post depois do tratamento todas as interações teríamos sete interações para ter o triple difference e chegamos nessa aqui finalmente post escolas de tratamento e a medida de internalização de práticas a gente espera aqui um coeficiente negativo por quê? porque se a gente vê depois do tratamento se duas escolas uma a diferença entre a nota de duas escolas uma tratada e uma controle num distrito em que o gestor internalizou mais práticas vai ser menor porque se o gestor internalizou práticas a escola de controle vai menor a escola de controle vai melhor então a diferença entre um tratado e um controle nesse distrito vai ser menor basicamente porque o controle vai melhor então teríamos aqui a nossa hipótese por um coeficiente negativo e o motivo de toda a história que eu comentei que essa replicação poderia diminuir a importância percebida dos esforços do parceiro externo e aí por último para ver a moderação de recursos que eu tinha comentado na terceira hipótese a gente foca nas escolas controle só a subsample de escolas controle aqui e a gente vê as interações basicamente dessa medida de internalização de práticas com o capital humano das escolas que é medido número de professores por estudante e outras métricas também e infraestrutura que a principal é número de computadores por estudante mas também temos robustness para outras medidas o que a gente achou então estou repetindo aqui o mesmo construto que eu apresentei antes para a primeira hipótese que gestão importa práticas de gestão importa temos um efeito muito forte de valor de 1% e o efeito aqui também tem grande magnitude corresponde dependendo de como a gente faz do estado até mais do que um ano de escolaridade para os alunos ou seja se o estudante passa o ensino médio inteiro recebendo o programa ele vai melhor ele tem notas melhores como se ele tivesse ficado um ano a mais um quarto ano no ensino médio então mas isso daqui já também de acordo com estudos anteriores do Unibanco então nossa hipótese principal aqui de replicação 2A e 2B o que a gente achou usando uma métrica contínua para essa para essa medida de internalização de práticas a gente acha um efeito também muito forte de 5% para a matemática o que significa como o coeficiente que é negativo que eu tinha falado significa uma redução da avaliação do impacto do Unibanco de até 36% quando essa internalização de práticas é um desvio padrão a mais pelo gestor a redução na avaliação de impacto do Unibanco seria de 36% e quando a gente usa uma métrica com categórica de 3 níveis baixo, médio, alto e internalização em vez da contínua a gente acha efeito também para português isso aqui corrobora com a literatura que diz que é mais difícil você perceber efeitos de gestão em português do que em matemática então aqui você precisa da internalização do gestor para ser alta para de fato esse efeito ser percebível em português literatura de sócio psico dizendo aqui várias coisas em relação a early development educação em primeira infância que português é mais difícil de você ter melhorias depois do que matemática e por último para a nossa hipótese de moderação de recursos quando a gente está focando nas escolas de controle nós não encontramos resultados seja para capital humano seja para infraestrutura usando diferentes proxys para os dois e não há resultado então basicamente essa replicação de práticas aqui do gestor ela é capaz de aumentar o desempenho de unidades não selecionadas de escolas de controle aqui no nosso Série mesmo que elas não tenham recursos mesmo que elas não tenham capacitação além da conta em relação a professores ou em relação a infraestrutura essas escolas também são hábeis a receber esse impacto a receber esse efeito da replicação e melhorar a performance das escolas apesar da gente não encontrar suporte para as nossas hipóteses de que recursos seriam importantes isso aqui suporta a chamada practice-based view que enfatiza a importância e o papel das práticas e como elas são replicáveis e por aí vai então aqui não vou demorar muito só para mostrar que a gente como eu disse isso vai além de educação a gente traz aqui implicações para literatura de gestão especificamente para contratação de parcerias público-privadas e outras entre setores quando o setor que está aprendendo é o governo o setor público nós enfatizamos aqui a importância desses boundary spanners que são indivíduos boundary spanners aqui fazendo analogia com o que o PB colocou seriam os canais o desenho do PB do Ava, G, I, H o que está ligando a secretaria com as escolas são os boundary spanners basicamente eles funcionam como a faca de dois blooms dilemas aqui tanto por causa de direitos de propriedade dependendo do sério em que você está e avaliação de impacto e ainda a gente colabora para a literatura para o practice based view que eu comentei essas práticas elas são replicáveis mesmo que unidades não tenham recursos extraordinários e implicações práticas por último a gente foca como que essa replicação quando ela vai além de contratos originalmente estabelecidos você pode diminuir a importância do parceiro externo e isso é muito refletido para vai além de educação e quando basta pensar em coisas relacionadas a consultoria conhecimento tecnologias sempre que o indivíduo está transmitindo algo que não está tão parcerias que não envolvem equity não envolvem investimentos grandes mas estão voltadas a conhecimento tecnologia práticas de gestão seja o que for se isso é replicável talvez aquele laço inicial do parceiro externo transferir para potencializar para permitir a replicação isso pode não ser muito bem percebido por quem está recebendo se eles se eles se aplicam com muita facilidade então toda tecnologia de medição tem que levar isso em conta para enfatizar a importância de um primeiro de uma primeira transmissão bem feita com padronização para permitir replicação posterior é isso e claro além da dúvida que eu mesmo já comentei com certeza vou ter muito para aprender aqui com vocês e estou aberto a comentários e tudo mais muito obrigado pessoal obrigado Fernando então ia passar para os comentários é é da Paula primeiro e depois do Sérgio Firpo e aí eu devolvo a palavra para vocês para vocês responderem em cinco minutos tá bom a gente pode seguir a mesma ordem o RPB responde primeiro e depois Fernando Sérgio e Sérgio tá bom aí na nossa na sequência Laura a gente deixa aberto aqui para o público é isso? isso aí depois que a gente fizer a primeira rodada a gente faz mais uma com todo mundo que quiser perguntar aliás se vocês quiserem perguntando pelo chat eu escolho algumas e coloco para eles legal tá bom obrigada vou tentar ser breve então aqui para não pegar muito tempo primeiro o RPB obrigada pela apresentação eu acho que esse é um é um desafio que a gente está enfrentando no escopo do JF mas é muito relevante para a política pública como todo que é a partir do momento que você passa a atuar em mais instâncias seu esforço não está tão concentrado você conseguir dar visibilidade de todo o impacto da atuação seja o terceiro setor ou o stakeholder que a gente vai falando é muito importante então esse já era um caminho que a gente estava tentando ir além de olhar para o impacto para além que não está circunscrito às escolas e aí o meu questionamento é mais relacionado à conclusão porque a gente já tinha uma perspectiva como foi falado aqui de um impacto de cinco pontos que a gente sabe que é significativo e altamente relevante quando a gente está isso equivale a praticamente um ano de aprendizado dez pontos a gente está falando em média agora no último Saeb em 19 um aluno do ensino médio aprendeu em torno de 17 e 18 pontos isso é praticamente tendo a dizer talvez esse é o meu ponto tendo a dizer que a gestão educacional com esses resultados parece explicar quase que metade de um avanço de uma rede da aprendizagem dos alunos de uma rede então eu queria que você comentasse um pouco do cuidado que a gente precisaria ter para conseguir de fato afirmar o que seria uma notícia muito boa saber que a gestão tem todo esse impacto então os cuidados para a gente poder afirmar isso e emendar com um questionamento que a Mirella já trouxe quando ela viu esse estudo que é um pouco os mecanismos pelos quais a gente está fazendo uma teoria teorizando de que acontece esse efeito sistêmico então os mecanismos que promovem esse transbordamento do efeito para além da escola então eu queria esses eram os meus dois pontos e já emendar então para o Fernando também parabenizar Sandro e Lazarin também mas o Fernando que apresentou acho que é muito interessante a gente ver os mesmos dados um programa sobre gestão educacional gerando insight e evidências para por exemplo para a administração pensando em parcerias público-privadas então é legal a gente ver o mesmo insumo gerando evidências complementares para a ciência e para a política pública no Brasil e eu queria meus pontos são dois pontos também um o Fernando chegou a falar mas bem a um passão que é a questão de uma conclusão de que isso pode ser esses resultados talvez não sejam tão bons para um parceiro que está tentando ali no processo de accountability mostrar o resultado mas em comparação quando a gente pensa em sustentabilidade da política pública que é algo que o IOT busca muito com os parceiros mas certamente diversas iniciativas são assim de que o parceiro consiga seguir da perenidade para garantir perenidade das ações e dos resultados então a gente tem a ciência de que uma política social tipicamente gera resultados no médio e longo prazo então a gente conseguir essa internalização das práticas é algo socialmente muito desejável então um pouco da reflexão de vocês contrabalancear com a conclusão de vocês e comentar que aí o Fernando também disse que já tem outros estudos sobre isso mas o quanto se vocês chegaram a discutir o quanto talvez a forma com que a gente tem o nosso sistema educacional as particularidades na autonomia que a gente tem hoje nas redes os papéis de cada instância das regionais da própria secretaria quanto essa combinação do arranjo educacional viabiliza e talvez tenha tem a importância para esse resultado que a gente encontrou de subestimar esse resultado que ele é maior e quanto vocês acham que de fato isso também seria encontrado em outros setores outras parcerias ou outras políticas públicas de saúde enfim então se vocês já tem um pouco uma reflexão sobre a conclusão de vocês é isso acho que eu falei rapidamente Obrigada Paula Obrigado Laura parabéns a ter encerrando mais uma vez comentando o trabalho de vocês agora aqui na SBA eu tenho na verdade como vários comentários que eu fiz foram na verdade respondidos e incorporados nas apresentações comentários anteriores eu tenho eu pensei em algumas coisas que são importantes para o nosso entendimento do programa no futuro mas também para outros programas similares até mesmo pode-se pensar em parcerias com o setor público para além da educação em que essas práticas sejam entregues ao parceiro mas ele é capaz de difundir a primeira coisa dada a estrutura que a gente tem hoje nas redes de ensino médio e essa institucionalidade existente em que a gente tem pouca autonomia das escolas para várias coisas isso tudo para a questão por exemplo de como lidar com recursos humanos mas as escolas no Brasil elas têm muito menos capacidade de gestão autônoma do que em outros sistemas educacionais se a gente comparar com a empresa em Inglaterra a gente sabe bem disso mas outros sistemas também em que há mais autonomia nas escolas ou dos gestores escolares ou das diretoras em que medida a gente seria capaz de pensar no que seria uma intervenção de tamanho ótimo já prevendo ou já quais são os fatores determinantes para que a gente pudesse fazer um cálculo de uma intervenção com tamanho ótimo eu preciso tratar qual proporção das escolas eu preciso operar em que regionais é via supervisor que eu opero é via regional eu queria entender um pouco mais se é possível a gente pensar nesse efeito sistêmico como sendo algo esperado e como uma ferramenta dado que a gente consegue antecipar que esse efeito existe para redução de custos se eu tenho uma política cujo efeito eu acredito ou já medir ou já existe na literatura que prova que esse efeito ele é importante será que eu preciso difundir isso para todas as escolas de maneira uniforme será que eu posso escolher algumas formas que sejam poupadoras de recursos para fazer essa discussão eu queria entender se os resultados de vocês permitem fazer esse tipo de cálculo até para que a gente possa talvez entender também se esses resultados eles são resultados que são sustentáveis no longo prazo da preocupação da Paula da qual eu compartilho que é de que maneira a perenidade desses efeitos está em risco ou não isso tem a ver um pouco com essa capacidade de difusão do programa de uma maneira que independe da parceria e aí novamente acho que a preocupação é entender se a gente não está muito preso a características muito específicas das redes que a gente tem estudado ou se isso talvez pudesse ser pensado para outras para outros tipos de parceria em que a preocupação não é necessariamente com a educação mas como por exemplo como a Paula trouxe a questão de saúde pública em que medida esse tipo de transferência de tecnologia do setor privado para o setor público ele depende muito dessa institucionalidade e se a gente consegue parametrizar se a gente consegue entender essa função de produção para que a gente possa usar os recursos para que a gente possa poupar recursos na hora que fizesse a transferência de tecnologia ou de práticas que serão difundidas no setor público mas é isso parabéns de novo ao EPB e ao Fernando obrigada Sérgio obrigada Paulo então PB você começa respondendo você acha melhor assim mesmo do que pegar os comentários e a gente responder uma vez só por enquanto na verdade não chegou nenhum então vocês podem começar respondendo mesmo e aí para quem está ouvindo se vocês quiserem ir colocando as perguntas de vocês no chat na hora que terminar essa rodada eu passo para as que vocês fizerem então primeiro obrigado Sérgio tem ajudado a gente enormemente muito que eu estou apresentando aqui são reações e incorporação de sugestões que o Sérgio deu ao longo desse tempo aí e tem interagido bastante com o Fernando e não precisa interagir mais ainda mas e obrigado aí também a Paula tem dado vários comentários e provocações para esse trabalho Paula sobre o que é o que é que a gente sabe e o que a gente não sabe a gente sabe com certeza uma coisa muito especial e a questão é a interpretação disso a gente sabe que escolas no Espírito Santo que é onde eu trabalhei mais escolas no Espírito Santo com a mesmo com o mesmo histórico de desempenho educacional aquelas que a regional escolas de controle escolas sem jovens de futuro aquelas escolas sem jovens de futuro com o mesmo passado aquelas que estavam em regionais que aderiram ao programa tiveram um futuro muito mais brilhante do que aquelas que não estavam no programa porque pode ser que essas escolas que tiveram o mesmo passado mas estavam em regionais que aderiram ao programa pode ser que essas escolas iriam ter um futuro diferente daquelas escolas que também não receberam o programa e estão em regionais que não se engajaram é difícil sustentar essa argumentação quer dizer porque é porque que isso é assim entendeu então uma argumentação razoável é que se eu sou uma escola que eu tenho uma irmã gêmea que está numa regional que não engajou no programa eu estou numa que engajou no programa se eu tenho um desempenho muito melhor do que a minha parceira lá cara isso tem cara de ser impacto do programa mesmo porque a decisão de se engajar ou não nem foi minha mas pode ser que não pode ser que seja o que a Maju falou aquele gestor que se engajou no jovem de futuro ele ia fazer com que as escolas da sua regional tivessem um melhor desempenho mesmo ele mesmo o jovem de futuro não estando presente então pode ser mas eu acho que a gente tem que simplesmente tornar essa evidência bem documentada mas a evidência é essa escolas com o mesmo passado em diferentes regionais que nunca receberam jovens de futuro tem futuros bem diferentes e esse futuro bem diferente depende do engajamento da regional isso quer dizer que por acaso o secretário botou lá um superintendente regional super motivado que fez aquela não sabemos para saber isso a gente precisa saber de uma coisa como que é feita a adesão a gente tem que entender a endogeneidade da adesão o grau de adesão como é feito esse grau de adesão é isso que eu e a Laura estávamos entrevistando e discutindo com a Andresa a Mirela a Maju para entender isso então sem uma teoria de como regionais aderem ao programa ou não é impossível saber a hipótese fundamental que está por trás do trabalho que a gente fez e que o Fernando fez é de que condicionado em todas essas coisas no nosso caso aqui meio da Laura condicionado a trajetória passada a escolha do da qualidade do gestor é é aleatória quer dizer ele escolhe a a decisão dele de aderir ou não aderir ao programa vai na direção da Mirela ou seja é uma questão de preferência é uma questão de estilo de gestão não tem nada a ver com a qualidade da gestão mas isso é alguma coisa que teria que ser melhor a única maneira de sair dessa desse problema é ter uma teoria não mais de mudança do programa mas uma teoria de como as regionais aderem ao programa aderem mais ou aderem menos é e aí todos os cuidados de divulgar isso realmente o impacto é gigante o impacto da regional está dando tão grande quanto o impacto em si da avaliação experimental Sérgio o que eu acho é o seguinte eu acho que a gente sabe pouco sobre essa coisa toda ainda daí o fato que por exemplo em Minas Gerais nós aleatorizamos a regional e não a escola de tal maneira que agora a gente sabe por uma avaliação de experimentar o impacto da regional mais todas as suas conexões com a escola porque a gente aleatorizou a regional inteira Minas Gerais é gigante então deu pra fazer isso agora sob a perenidade o surpreendente do jovem de futuro é que a ideia original e no início lá 10 anos atrás tinha uma tremenda resistência do sistema educacional em adaptar e adotar o jovem de futuro era só o o Instituto Unibanco fingir que ia sair que o programa desmontava hoje o programa mal chegou numa escola e já está sendo copiado na escola vizinha então eu acho que a capacidade do programa de gestão educacional hoje tipo jovem de futuro ter sustentabilidade é enorme a questão agora é como é que você disciplina essa sustentabilidade de tal maneira que o cara não faça uma cópia né o Recme que contava uma história de uma ilha lá no Pacífico que pousava os aviões americanos na segunda guerra mundial os caras esqueceram um B-17 desses lá e os indígenas acharam aquele negócio de avião um negócio fantástico fizeram um de madeira que não tinha motor não tinha nada obviamente não voava né então hoje o grande problema do jovem de futuro é que todo mundo acha super bonitinho e legal fazer circuito de gestão PDCA etc está todo mundo copiando a questão é se o cara copia isso com o mínimo de conteúdo ativo suficiente para essa cópia ser sustentável mas eu acho que hoje o problema de perenidade sustentabilidade vai quase que na direção contrária como é que você difunde uma melhor prática de tal maneira manter que todo mundo que está copiando copia minimamente sabendo o que é o componente ativo dela obrigado Obrigada PB aí Fernando Legal obrigado muito boas perguntas tanto da Paula quanto do Sérgio eu vou só comentar brevemente em relação a questão da perenidade que a Paula comentou acho que tem duas coisas uma por parte de quem está recebendo a prática ser hábil a continuar replicando ela concordo que talvez aquilo no longo prazo elas percam a padronização que é tão importante para a replicação mesmo a literatura que eu chamei do practice based view tem que práticas padronizadas são imitáveis e replicáveis então acho que para responder essa pergunta a gente tem que ver em como esses entes iam conseguir manter essas práticas padronizadas para serem replicadas mas agora pelo lado do agente que está transferindo práticas já puxando aqui a gente tem o Unibanco uma entidade privada sem fins lucrativos mas imaginemos que a gente está num caso de uma entidade privada transferindo práticas e essa entidade tem fins lucrativos e a gente tem contratos que são baseados em resultados então nesse caso talvez o agente externo não ia querer continuar na relação então a gente tem uma preocupação até nesse aspecto porque se ele for se o impacto percebido dele for menor ele tem menos incentivos de manter essa relação com o governo e isso precisa ser melhor estudado com certeza daí agora acho que eu vou puxar a bola para o Sandro para o Sérgio que eles têm muita mais importância que eu nesse daqui então não, não brinca que nada eu vou falar aqui Sérgio depois você complementa se quiser eu acho que primeiro para usar o Fernando para mim Fernando uma ótima apresentação muito boa e prazer estar nessa com essa roda tão seleta aqui Sérgio vou interessar direto a sua pergunta Sérgio quando você falou das questões das implicações para outros setores acho que não é nem o que o Fernando estava colocando você tem um movimento mundial e aqui no Brasil isso não é exceção de a gente chegar para o governo e falar contrate com base em resultado e faça contato e aí tem várias formas isso aí contagem de impacto social ou pay for success outcome based outcome based counter tem uma série de siglas de modalidades mas no final você contrate com resultado e contrate com agentes externos ao governo contrate com fundações sem fins lucrativos ou empresas privadas isso em diversos setores e aí você tem sem número de formas contratuais então a gente vem ver nesse movimento e aí pra você acabar um pouco com a descompensa da população a gente fala olha vamos medir de forma rigorosa pra segurar que o recurso que o governo tá passando pra esse setor privado pra essa ONG aqui ele é contra resultado mesmo olha esse negócio que é o golden standard RCT prêmio Nobel você chegou todo aquele discurso pro governo pra garantir aquilo e dá um trabalho fazer toda essa arquitetura você imagina o trabalho que é você calcular poder você ir lá fazer a leitorização custa fazer um RCT custa e aí no final das contas o que acho que é legal desse caso do Instituto do Banco e aí volto a dizer aqui pelo menos eu posso falar pro Sérgio Lazzarini também eu não sou especialista de educação nem pretendo ser eu tento ser alguém que vai pegar mecanismos de management que faz governos funcionarem melhor o desempenho de governo funcionar melhor e nessa linha o que é interessante é essa possibilidade de você ter esse resultado do setor privado sendo afetado por um fator externo no caso do IU o IU não recebe contra resultado mas isso indica a sede de uma luz vermelha ou amarela pra contratos e que isso pode acontecer isso pode afugentar na linha que o Fernando tava falando o parceiro privado e é isso você tem um assento número de aplicações que é para além de escola você pode pegar o hospital qualquer tipo de serviço em que você tem essa possibilidade de acontecer então as implicações que a gente fala a gente insiste muito as lições do IU nesse caso vão além da educação e aí eu não tô muito preocupado com a educação pra educação porque eu não sou especialista de educação não quero ser e acho legal quem é acho que eu tô mais preocupado com o mecânico de gestão e aí essas questões você tá colocando eu acho de fazer intervenções ótimas é tudo a questão de sentar e fazer o teste e ali a partir desses dados talvez incorporando outras heterogeneidades estudo no banco tem outras experiências também no Rio Grande do Norte onde a dinâmica de aplicação foi diferente e até pra ele tentar entender quando algumas condições estão presentes talvez controlando por esse gestor como é que esse isso se se comporta praticamente é um trabalho que a mim não me interessa eu a fazer mas acho que a gente lá no próprio no INSP a gente tá super aberto pra receber doutorandos que tivessem debruçado com isso a gente tem dado base de dados e feliz de estar contribuindo com esse debate aí e obrigado pela pergunta Sérgio Lázaro alguma consideração aí como que a gente tá de tempo hein tem até 6h15 é 6h15 não só um comentário em relação ao que a Paula falou só enfatizando porque o Fernando e o senhor já falaram então Paula seguinte como o Fernando falou depende da orientação do agente a preocupação do ator que tá transferindo essas práticas vocês aparentemente tem uma forte preocupação do valor público então se tá disseminando ótimo e vem o PB e vem com o segmento pra corrigir essas externalidades vocês estão felizes né agora pode ter outros tipos de complicações em outras organizações que realmente esses direitos vão ser extremamente importantes então o Fernando quando o Santos falava por exemplo o sujeito externo tem um contrato com o governo apelado alguma métrica alguma avaliação do impacto se eu coloco esse essencialmente você na verdade você tá tendo uma estimativa que vai refletir e vai receber menos isso pode gerar um baita confusão então vamos ajustar vamos implementar essas técnicas que o PB fez que o Fernando fez fica mais complicado imagina negociando com atores privados em parcerias públicas com as colaborações fica mais complicado eu também diria até pensando na gestão dessas organizações imagina que você vai colocar uma uma meta de desempenho não sei como é no Instituto de Banco mas uma meta de desempenho atrelada a essas essas evidências de impacto né e sei lá você vai você vai avaliar uma pessoa da organização em função disso você também complicou né então assim ela por isso que a gente acha em particular esse dilema interessante porque do ponto de vista público essa disseminação é ótimo é bom que ocorra e quanto ocorrer mais melhor né sobre o ponto de vista de gestão dos incentivos das motivações desses atores entrando nessas relações você pode ter algum tipo de problema é isso para o que nós estamos tendo a possibilidade obrigada Sérgio Sandro e Fernando por esses últimos comentários não tem nenhum chat eu não sei se alguém que está assistindo gostaria de abrir o microfone e fazer uma pergunta ainda dá tempo as pessoas assistindo são mais quietinhas hoje do que estavam na terça posso aproveitar e comentar um negócio que o Sérgio comentou que o Sérgio Firpo comentou né antes a literatura de economia está muito preocupada com um scale up né então normalmente RCTs acontecem em nível local você faz um negócio pequeno justamente para ver se funciona e depois você expandir só que depois expandir não é a mesma coisa é diferente porque você tem níveis hierárquicos superiores e tudo mais então acho que tudo que o Unibanco está fazendo colabora muito com essa linha também como o Sandro disse antes acaba que foge um pouco do escopo que eu estou olhando mais focado em práticas mas tem toda uma literatura muito preocupada com isso justamente porque é difícil e ver o nível certo ali onde a gente vai então como o Sandro bem disse é uma pergunta em aberto realmente legal Sandro Sérgio Lazzarini Firpo PB vocês querem fazer um comentário final então vocês gostariam de fazer um comentário sobre os comentários eu queria fazer só um comentário assim acho que da mesa a gente está na SBE eu encontro mais ou menos de economistas eu e o Sérgio aqui Fernando Fernando não Fernando está doutorado em economia a gente é da área de gestão e acho que a importância da gente ter essa integração da área de gestão e coisas de gestão dentro da economia a gente se beneficia muito para ser de management estando com o rigor da economia com a sofisticação e acho que talvez a gente possa dar nossos 20 centavos assim ao estar abrindo-se a caixa preta de gestão e que é uma coisa que eventualmente os economistas não fazem também então acho que espaços como esse são importantes para a gente fazer essa fertilização cruzada que é um pouco do nosso programa lá do INSP no doutorado que tem lá de macro micro e a parte de estratégia marketing e eu também então acho que essa mesa ela mostra um pouquinho essa direção e eu fico muito feliz de estar fazendo parte disso Obrigada Só somar aí para quem está ouvindo a gente que a gente também tentou estimar esse impacto né abandonando o impacto experimental experimental em vez de remendar o impacto experimental ele tentou fazer uma tentativa de chamar tudo de uma vez com um controle sintético tá e se a gente faz isso dá mais do que 10 só para vocês terem uma ideia então quer dizer o jovem de futuro é é é na escola é 5 mas parece que o jovem de futuro nas etapas acima e aí incluindo as interações né entre essas etapas parece ser mais que 10 talvez bem mais que 10 o que mostra quer dizer como a a Paula comentou né o que um aluno aprende no Brasil no médio é perto de 15 embora devesse aprender 50 né mas ele aprende 15 mas deve se aprender no mínimo 25 então se ele aprende 15 mais o jovem de futuro talvez ele chegue no 25 que seria o mínimo mínimo aceitável né então só para dizer que é o o impacto é é para além da escola do jovem de futuro parece muito grande os dados estão aí é não há uma coisa experimental e está todo mundo convidado a tentar estimar essa coisa também e dizendo que por uma abordagem de controle sintético dá até mais do que a gente está encontrando com esse remendo aí obrigado bom então não temos nenhuma pergunta queria agradecer a todos os palestrantes pelas apresentações queria agradecer também a Paula e a Mirella pela sessão e pelo convite e queria também dizer reforçando o que o PB trouxe acho que tem muito dado e muita informação muito debate ainda ser feito em torno do efeito sistêmico e acho que todo mundo aqui como vocês viram a gente já fez algumas várias conversas e ficam todos convidados a refletirem e pesquisarem junto esse assunto acho que é isso muito obrigada tchau tchau obrigado pessoal obrigado pessoal também agradeço a vocês pela palestra eu vou esperar um pouquinho até encerrar aqui a sala tá parabéns gente ótimas apresentações e debates tchau tchau obrigada tchau tchau